A CIDADE NO BRASIL 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 OARYCAMIN Titans A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oologista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A destroying equal зав Letalks Entendeu? O calor que está entrando aqui vai ser o mesmo que o calor que vai estar entrando lá. Você não precisa ficar preocupado. Entendeu? Mas eu vou escolher a isoterma. Na isoterma eu tenho uma expressão que calcula o calor caindo. Vou voltar lá mais a frente. A definição de entropia, matematicamente, é essa. O que é basicamente entropia? Ela vai estar relacionada, termodinaticamente, ela vai estar relacionada com o ganho ou a perigo de calor em relação a uma determinada temperatura. A unidade de entropia é exatamente Joule sobre K, que é energia sobre tempo. Energia sobre temperatura. Eu falei sobre tempo que eu estou estudando mais coisas. A prova de hoje, hoje eu estou em papel inverso. Eu que estou em prova hoje. Aí a prova de hoje, só para ter uma noção, a gente coloca o tempo como se fosse uma temperatura. É um negócio muito doido, assim, as coisas que eu estou aprendendo. Aí eu acabei confundindo. Mas, basicamente, essa é a definição. Ele não dá mais nenhuma outra informação. Mais a frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as definições de entropia. Mas, basicamente, o que você tem que fazer? Vai ser algo que só vai definir do início e do fim. Eu quero calcular a energia. Vai ser simplesmente isso. Eu desculpo como que ele vai perder o calor e divido pelo tempo. Entendeu? Vou colocar a minha outra matemática. A quantidade de calor, a gente já aprendeu que vai ser igual a isto aqui. MC, opa, vou colocar assim. MCT, ΔT. Tudo bem? Se você quer integrar, só para diferenciar os DQ, você pode muito bem escrever dessa maneira. Eu tenho um DQ que vai ser igual a um MCDT. O segundo passo que você tem é dividir a temperatura que o seu sistema está possuindo. Lembra a seguinte coisa. Eu sempre fiz aqueles desenhinhos para tentar explicar o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte. Quando eu caço essa isoterma que está a quantidade aqui, eu não estou querendo saber nada sobre o trabalho. Eu não sei o caminho verdadeiro. Mas eu quero saber sobre o calor. E aí, o que eu faço? Você tem que imaginar o que acontece numa isoterma. Numa isoterma, o que acontece? Eu tenho um forninho. Eu mantenho a temperatura desse forninho constante. E aí, se eu estou aumentando o volume e diminuindo a pressão, a única coisa que eu estou fazendo é tirando aquelas bolinhas de peso que ficam em cima do empolgo. Diminui a pressão. Eu só estou fazendo isso muito devagar. Muito devagaramente. Só isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, basicamente eu tenho essa expressão de quê? Eu divido pela temperatura e aí eu interro sobre o ponto inicial e o ponto final. E aí você percebe que a tua expressão de calor só depende da variável temperatura. MC são constantes que saem para fora. E aí você pode calcular a variação da utopia como sendo MC integral de definido de DT sobre D. Olha, isso aqui é a função inversa. Integral de função inversa é igual ao logaritmo dependendo. Tudo bem? Tem muita gente que confunde, fala que é o logaritmo natural. O logaritmo natural é usado nessa anotação. Olha, isso está associado ao que você está usando na base 10. Agora, o LN está associado ao que você está usando na base E, que é o número de óleos. Tudo bem? Então, basicamente, o que você vai ter vai ser isso aqui. A subvariação da temperatura, perdão, a subvariação da entropia num estado irreversível vai ser igual a Cadê? Vai ser igual a MC LN de P final sobre P inicial. O que eu fiz rápido aqui é só você negar. Todo integral tem que ser igual à diferença da sua função primitiva. Só que a função primitiva, ou seja, a resposta da integral é o LN. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma diferença de um LN de, sei lá, de um Y. Só que quando você faz a diferença de um LN de zero, tem a propriedade do logaritmo que diz que quando você diminui uma coisa com outra, ela se transforma dentro do argumento uma dividindo pela outra. E aí, isso aqui fica assim, LN de Y sobre Y zero. Aí, eu fiz direto isso para vocês. Tudo bem? O que você tem que interpretar dessa maneira? Tem que interpretar que esse resultado final que eu cheguei aqui, tá bom? Esse resultado final, ele vai estar relacionado... Cadê? Não, tá tranquilo. Ele vai estar relacionado... Ah, eu... Eu tinha feito... Eu estou fazendo... Estou fazendo um outro problema. Então, eu estou querendo explicar as coisas e eu estou fazendo um problema adiante. Bom, o que que acontece? Esse aqui é o outro problema. É o seguinte. Esse problema que eu fiz aqui é esse problema aqui, olha. É esse problema aqui. Onde que eu vou colocar? Eu vou tentar esquematizar o que que está acontecendo para vocês poderem enxergar o que que está acontecendo fisicamente. Eu tenho duas... Eu tenho... Eu tenho... Duas bases de metal. Uma... Está em uma temperatura... TEA. E aqui a outra está em uma temperatura... É... TDA. Tá bom? Esses dois... Esses dois... Esses dois metais eu coloco ele numa... Uma... Num... Calorímetro. Divido esse calorímetro ao meio. Para que eu divido ele ao meio? No início eles são separados. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu vou tirar essa separação desse calorímetro para poder permitir troca de calor. Você vai ter uma parte mais fria. Você vai ter um metal que está um pouco mais frio que o outro. Tá legal? E junto aqui do calorímetro eu vou colocar uma forninha que é para eu ter controle da temperatura. A ideia... A ideia basicamente é a seguinte. Se você... Todo mundo aqui sabe. Se eu pego uma coisa mais quente e uma coisa mais fria e coloco ela dentro do calorímetro, deixa o tempo passar que eles vão... Que eles vão encontrar uma temperatura de equilíbrio. Parte do calor que está dentro do... Parte do calor que está dentro do... Parte do calor que está dentro do... Do metal mais quente vai para o metal mais frio. Isso aí tranquilo, né? Só que o que acontece? Eu... Eu... Essa... Esse processo termodinâmico, do jeito que ele está acontecendo... É... Não... Fica difícil eu não enxergar o passo a passo de qual que está acontecendo esse ciclo. Então, o que que a gente na física faz? Faz as coisas separadamente. Olha... Olha pedaço por pedaço. Eu sei que a situação final vai ser igual a um calorinho onde você tem dois botes. E esses dois botes vão ter a mesma temperatura. Então, o que que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira. Legal. Olha só... Olha só para o... O metal que está aqui. Ele está com uma temperatura do TL. Ela vai ser a temperatura mais fria. Né? O que que eu faço? Eu venho para o meu forninho. Olha para esse... Esse objeto que está com uma temperatura do TL. E aqueço o meu forninho até a temperatura de equilíbrio. O que que acontece? Eu já sei diante de mão qual é a temperatura de equilíbrio. Entende? Eu só estou fazendo aqui um processo artificial para eu poder entender o que que eu estou fazendo. Tá bom? E aí... O que que eu faço? Eu pego... Vou botar... Vou escrever dessa maneira aqui. Eu pego... Eu pego... Esse objeto... Pego... Acendo o meu forninho... Ele vai dar... CD calor... Esse objeto que está com uma temperatura do TL. E esse objeto vai para uma temperatura... T final. Tá bom? E aí eu paro o problema. E agora eu vou olhar no outro objeto que está lá direito. Só que a diferença é que esse outro objeto que está com uma temperatura... Tf... Tf... Tf não... Ele está com uma temperatura mais quente. Então eu tenho processo a outro. Eu vou pegar meu forninho e vou diminuir a temperatura dele. Tá? Para poder ter a perda de calor dele no forno. Até ele chegar nessa situação idealizada. Aí você tem... Esses dois pedaços você pode juntar para você poder ter a situação final do teu processo. Entende o que eu estou falando? Basicamente, o que eu estou falando é o seguinte. Eu posso imaginar o processo de um ceder calor para o outro... Como sendo um processo de um ceder calor para o forninho... E outro ceder calor para o forninho. Entende? É a mesma coisa. E aí o que eu fiz aqui foi... Foi... Foi exatamente esse problema. Como você quer calcular a entropia do sistema... Desse sistema que está... Que está tendo uma troca de calor... De um metal mais quente para o outro mais frio... Você basicamente vai... Vai olhar... O calor que ele vai estar transmitindo vai ser igual a mc dvT. Como eu quero calcular a entropia... A entropia é dada dessa forma. Que é a enteral de dq sobre t. E aí eu... E aí eu posso calcular. Aí você percebe... Seguindo a conta do jeito que eu ouvite... Você vai ter um resultado que depende da temperatura final... E a temperatura inicial. Quem é essa temperatura final? Ora... Vai ser essa temperatura... Quando os dois atingirem o equilíbrio térmico. Tudo bem? E aí você vai simplesmente calcular aqui... Mc... Ln... Dv... T... Final... Sobre t inicial... Vai ser... E... Ou D... Né? Tudo bem? Só que tem um problema... E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Eu não sei se vocês se ligaram. Eu tenho uma forma que calcula para mim... Quanto que é a entropia do sistema... Desse primeiro sistema aqui... 1... E desse segundo sistema aqui... 2... Tá bom? Só que... Olha só o que acontece... Eu vou falar um pouquinho de matemática aqui... Tá... Tá... É bom assim... Eu falar algumas coisas de matemática... Para vocês se ligarem... Com o que que eu estou fazendo. Olha... Quando eu tiver... Eu vou abrir isso aqui em duas situações. Eu vou ter assim... O ΔS vai ser igual a... Nc... Ln... De T sobre Te... E depois aqui... Vai ser o ΔS... De Nc... Ln... T... T... De N... Tá bom? Só que... O que que está acontecendo? Na situação em mim... Eu estava com uma temperatura menor... E alguém inteiro. Correto? É como se eu tivesse aqui... Essa conta aqui... Olha... Que fosse um número... Ln de... Por exemplo... Este aqui está de 300... Chegou a 300... Que é temperatura ambiente... Mais ou menos... Este aqui está de 200... Ele estava em uma temperatura inicial de 200... K... E foi para uma de 300... De 200... Tá bom? E este aqui... Ele estava com uma temperatura maior... E foi para uma temperatura menor... Olha o que acontece... Este aqui tem a entropia... Na primeira partícula... Este aqui tem a entropia na segunda partícula... O que é um artículo? Nc... Ln... De... Trezentos... Sobre... Quatrocentos... Um pouquinho de matemática... Toda vez que você tiver... Um... 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 Um pouquinho de matemática... Toda vez que você tiver... Um... 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 Esse log... Acorda gente... Isso aqui está... Ah... Ah... Lembra... Olha esse sol e acorda... Não fica pensando na cama que está... Que está... Que já passou... Percebe... 300 sobre 200... Vai ser algo maior que 1... Tudo bem? Toda vez que você tiver... Um Ln de algo que é maior que 1... Você tem um valor positivo... Isso aqui é maior... Isso aqui é maior que 0... Tudo bem? Toda vez que agora... Se você tiver... 300 sobre 400... Com 4 mil vai dar algo... Zero mil em alguma coisa... Um... Um... Quebrado... Toda vez que isso for possível... A gente usa um macete... Que é o seguinte... Se... Se você quiser... Você pode muito bem... Inverter a ordem... Da fração... Do logaritmo... Sempre lembrando... Que como você faz isso... Você muda o sinal... Você vai ter isso aqui... Ó... MC... MC... É o m de 400... 300... Ou você lembra mesmo... Toda vez que você tiver... Logaritmo de um número quebrado... Ele vai te dar uma resposta negativa... Isso... Isso se dá pelo... O gráfico do logaritmo... É desse tipo mesmo... Você tem aqui... O valor... Você tem aqui... O valor de um... E aí... Você tem exatamente isso... Para mínimos... Maiores que um... Ele é positivo... O gráfico... Ele... Está na parte positiva... E para mínimos... Menores que um... Ele é negativo... Tudo bem? Por que... Que eu estou falando disso? Que é o seguinte... Gente... É... Que que a entropia... Basicamente... Ela significa... Ela vai te dar... Uma coisa que a gente chama... Certo do tempo... Liga esse outro... Esse outro arco aí... Por favor... É que... Não sei... Pra mim que está desse lado... Aqui está quente... É... A gente vai ter uma coisa... Chamada... Certo do tempo... O que que significa... Certo do tempo... Significa o seguinte... Você... Todos nós... Todos nós sabemos... Que... Quando eu trito um ovo... Você não tem como... Voltar atrás... Né... Você tem lá... O ovo... Ele começa aquela coisa... Meio... Pastosa... Aquele... Aquela clara... À medida que você vai... Aquecendo ele... Ele vai... Tomando forma... Né... Fica branquinho... Um... Com a gema... Com a gema... Endurecendo... E... Você não tem como... Retornar... Outro tipo de situação... Que a gente chama de... Certo do tempo... É... Por exemplo... Eu dou um mergulho... Em uma piscina... Né... Se eu pudesse... Filmar esse... Meu mergulho... Em uma piscina... E voltar a câmera... Para trás... Todo mundo... Ia reconhecer... Que eu estou... Voltando... Com o vídeo... Para trás... Porque você ia ver... Eu... Saindo... De cabeça para baixo... De uma piscina... E a água... Voltando... A água... Que está esparramada... Ela volta... Para uma posição... Tomunda... Outra coisa que acontece... Por exemplo... Um vidro que... Um copo que racha... Esse copo que racha... É outro processo... Chamado... Irreversível... Ele... Quebra... Ele... Quebra... E... Se você filmasse isso... E visse todos os pedacinhos de vidros... Se unindo de volta... Você logo ia falar... Isso aí não é possível... Basicamente... O que está acontecendo... É o seguinte... Quando eu estou... Mergulhando na água... Quando eu estou... Fritando no... Ou quando eu estou... Quebrando no copo... O que está acontecendo aí... É que a desordem... Do... Do... Das mulheres... Que compõem o... Do vidro que está quebrando... E da água... Que está esparramando... Elas estão aumentando... Sua entropia... Ou em outras palavras... Elas estão aumentando... Sua desordem... E aí... A justiça física... Reconheceu... Que toda vez... Que a gente tem... Esse processo de... Passado e futuro... Que é algo irreversível... Vai estar... Vai estar relacionado... Com o aumento da entropia... Tudo bem? Outro processo... Que... Que diz... Que... Outro processo... Que diz... Que você está tendo... Aumento da entropia... E consequentemente... Você está tendo... O tempo passar por frente... É esse tipo de processo... Eu estou tendo... Eu estou tendo... Um... Um corpo mais... Eu estou tendo... Um corpo mais quente... Cedendo calor... Com o corpo mais frio... Você nunca vai ver... Nenhuma situação... De um... Atenção... Você nunca vai ver... Um corpo mais frio... Cedendo calor... Com o mais quente... Entende? O gelo... Ele sempre vai derretendo... O gelo vai ficar lá... Engelado... Né? Aí... Eu... Eu... Eu fiquei brincando... Eu estava pensando nisso... Estava preparando a mão de vocês... Aí... A primeira coisa que me veio em mente... Foi o subzero... Eu pensei... Pô... O subzero... O que o subzero faz? É exatamente... Quebrar essa lei... Né? Que ele congela as pessoas... Para congelar alguém... O que seria congelar alguém? É... Eu... Eu... Eu tentei imaginar várias coisas... Basicamente é... É... É a ideia... É a ideia do... É a ideia do... Do ar condicionado... O ar condicionado... O que ele faz? Ele consegue retirar... O calor que está dentro de um... De um corpo... Né? Ele meio que... Ah... Legal, né? Eu estou tendo... Uma fonte de calor... Eu consigo retirar essa fonte de calor... Mas ele não faz isso de graça... Ele tem que trabalhar... Tem que gastar energia... Para isso ser possível... O que eu estou falando aqui... É o seguinte... Um corpo... Um gelo... É... Sozinho... Não vai nunca perder... Ele não vai nunca perder calor... Ele nunca vai perder calor... E ceder com uma fonte mais quente... É sempre o inverso... A fonte mais quente vai ceder calor com o gelo... Poder derreter... Tá bom? Isso... Está relacionado com entropia... Tá... O que que significa entropia... Nesse... 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 Nesse caso aqui... Significa o seguinte... É... No processo... No metal 1... No metal 1... Você teve uma entropia positiva... E no metal 2... Você teve uma entropia negativa... Uma coisa que enrola muito dos problemas de entropia... É exatamente você imaginar... A seguinte coisa... Você tem que imaginar... O universo... Que você está... Você está... Olhando... Por quê? O universo... Que você está olhando... Ele vai te dizer o seguinte... Olha... Pessoa... Se ceder positivo... Eu estou falando que... Nesse processo... De troca de calor... O corpo 1... Aumentou a entropia... Enquanto que o corpo 2... Perdeu a entropia... Tudo bem? Aí você pode... Aí você pode falar... Legal... Eu tenho ganho e perdido de entropia... Assim como eu tenho ganho e perdido de calor... Só que existe uma coisa... Que é o seguinte... Se você olhar... A entropia total... No conjunto... A segunda lei da teórdia dinâmica... Ela vai dizer exatamente isso... Ela vai dizer que... A entropia... A entropia... No sistema... No conjunto... Total... Sempre... Ao mesmo... Isso vai vir em relação a esta... O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, se você somar a entropia do objeto 1 e a entropia do objeto 2, essa soma sempre que está positivo. Apesar do objeto 2 ser um objeto negativo, essa entropia, ela sempre vai somar um percento positivo. Entende? Isso é uma característica da segunda lei da termodinâmica. Na verdade, a segunda lei da termodinâmica tem várias maneiras de poder descrever ela. Eu posso falar que essa aqui é a segunda lei da termodinâmica, como também posso escrevê-la da seguinte maneira. A segunda lei da termodinâmica, você pode escrever o seguinte. Um pouco, um pouco, fio, nunca, nunca, certo, valor, plato, mais quente.